Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ricos do FIFA, eu sou o Lázaro e nesse vídeo, rapaziada, tem muita coisa especial pra gente trocar ideia. Tem lucro no trade absurdo, hoje foi um dia extremamente especial, porque na data de ontem, todas as dicas que a gente passou hoje, deu muito, muito, muito bom, deu um lucro insano, um lucro absurdo e eu vou mostrar tudo isso e muito mais nesse vídeo. Você viu aí a telinha dos Tots, a gente vai falar também sobre o que pode acontecer na data de amanhã, sexta-feira super especial pra comunidade do Ultimate Team, com o lançamento desse evento que é um dos mais aguardados, Então, mano, assiste esse vídeo até o final, porque tem muita coisa importante pra você, tá bom? Pra galerinha que tá chegando agora, que tá conhecendo o canal agora, aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer, porque ajuda demais no crescimento do canal. E não deixe de fazer parte do grupo no WhatsApp da comunidade Ricos do FIFA, mano. Lá teve muita gente que ficou aí milionária hoje, graças à troca de ideias que a gente tem dentro do grupo do WhatsApp e foi muito especial. A gente conseguiu, inclusive, ajudar pessoas que estavam fazendo um trade totalmente errado no dia de hoje, Então a gente corrigiu aquele trade, porque a pessoa caiu de paraquedas no grupo, não sabia o que tava fazendo e tava comprando carta extremamente cara, que amanhã tendia a cair de preço e, consequentemente, ela tomaria um prejú absurdo. Deixa eu mostrar pra vocês uma paradinha especial aqui, aqui em transferências, né? Ó, se você assistiu o vídeo da parte da tarde, eu estava com 600 e poucas cartas ali, vencendo no lance. Nesse momento, eu tenho 356 cartas. Tô vendendo elas, posso mostrar aqui pra você, sem nenhum problema, o que eu tenho. Tem ouro não raro, tá? Tem bastante ouro não raro, tem bastante Boateng. Eu acho que não vai ter aqui, porque aqui só vai mostrar as primeiras 50. Tem bastante também Gabriel Paulista. Então, o meu trade, basicamente, ele se dividiu em cartas para trade massivo, ouro não raro, que é aquele vídeo que a gente já tem aqui no canal, pode procurar lá. E Overs, 8.2. Rapaziada, por que Overs, 8.2? Porque a tendência era que subisse hoje, né? Se subisse, subisse overall 82, 83 e 84. Era essa a tendência. E aí, a gente vai analisar daqui a pouco, quando a gente estiver lá na tela do Footbeam, o que que subiu, o que que não subiu. Dessas cartas que eu fiz trade aqui, mano, eu te garanto que todas elas subiram. Só para você ter ideia, eu tenho 356 cartas vencendo no lance. Olha que legal, mostra até maior aqui. E eu já fiz, eu já liquidei 836 mil. Então, assim, na hora que eu terminar de vender essas cartas, eu vou estar aí com lucro líquido só de hoje. Não é que eu comprei outra data, irmão. É que eu comprei hoje e estou vendendo hoje. Eu vou estar com lucro superior a 600 mil coins só na data de hoje. Se a gente somar o lucro dessa semana, vamos ver como que está só por curiosidade, irmão. Só por curiosidade. Vamos colocar aqui lucro de transferência. Vamos colocar aqui... Semanal. Vamos ver como que está aqui. Mano, só nessa semana nós temos aí 729 mil coins de lucro. Somente o Rian aqui, que é o Ramires. Não é o Rian, é o Ramires. E o Ramires, eu estou ligado que ele está vendendo o time. Então, provavelmente, ele está vendendo tudo lá e está liquidando. Por isso que está com esse lucro absurdo. O Ramires não faz trade, beleza? Da galerinha que faz trade aqui, irmão, estamos voando baixo. É muita diferença, cara. O lucro hoje está sensacional. Muito bom. E aí, família, o que eu tenho para falar para vocês? Se você fez qualquer lucro hoje com a nossa ajuda, mano, deixa lá nos comentários. Família, lucrei tanto com as dicas do Lázaro. Pega aquela dica ali que mais deu bom. Compartilha com a galera lá. Se você fez algum trade errado, comenta também, tá? Para que a gente possa saber aí o que você fez. E também para que a gente possa te ajudar a corrigir esse trade errado que você fez. Beleza? Falamos sobre o que eu tenho, sobre o que eu vou liquidar ainda hoje. Inclusive, tem uma lista ali com 100 transferências que eu acredito que daqui a uma hora... Acabei de listar. Daqui a uma hora vai dar bom também. E aí, rapaziada? A gente vai falar um pouquinho agora de algo extremamente importante para a data de amanhã. Que é aí o lançamento dos TOTs. E... Não tem aqui, né? Não tem nenhuma telinha aqui, né? Porra! Porra! E aí, cadê? Cadê a telinha, mano? Dos TOTs não tem, né? Só a tela inicial. Rapaziada, muita cautela. Muito cuidado com o que vai acontecer amanhã, tá? Por isso que você tem que colar no nosso grupo do WhatsApp. Porque a gente vai compartilhar tudo lá. Não sabemos o que vai acontecer. Deixa eu minimizar aqui a tela da minha webcam. Eu tenho, nesse momento, 96 packs. Packs. A maioria são packs bons. A esmagadora maioria são packs extraordinários. E tem, sim, alguns packs ruins que eu pretendo abrir antes dos TOTs. Para a gente filtrar ali e durante os TOTs só termos coisas boas. Assim como eu, tem várias outras pessoas que tem 100 pacotes para abrir, 200, 300. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, tem nego aí com 500 pacotes para poder abrir. Isso é, fora a rapaziada que vai colocar FIFA Points para poder tentar tirar um TOTs. Então, a tendência do mercado é desmoronar. Irmão, não tem como, cara. Por mais que a EA coloque ótimos DMEs, não tem como. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é como que a EA vai planejar esse evento dos TOTs. O que eu quero dizer com isso? O que vai vir primeiro? Será que amanhã a galera vai estar abrindo o pacote desembolado? Ou será que a galera vai deixar um pouco mais para frente? Por isso que é extremamente importante a gente ficar atento amanhã e analisar bastante o mercado. Cara, é fundamental para o sucesso da nossa operação. Porque se a EA começa amanhã com os zagueiros, mano, eu não tenho a menor pretensão de tirar zagueiros. Se começa com o atacante, não está o time inteiro. Então, as suas chances diminuem bastante. Existe uma possibilidade dela mandar um Team All The Year, um TOTs Sub-23. Onde, segundo o pessoal, ela encaixaria ali o Mbappé. Então, pode ser uma possibilidade. Então, tudo é possível amanhã. Outra coisa, se o mercado estiver caindo muito, eu não vou abrir os meus pacotes. Por quê? Consequentemente, vamos tirar muitas cartas repetidas. E não quero vender essas cartas a preço de banana. Rapaziada, eu não tenho esperança de tirar nenhum TOTs. Isso é fato. Não tenho esperança nenhuma de tirar um TOTs. Porque a probabilidade, ela é muito rara. Ela praticamente não existe. Eu nunca tirei um TOTs e não acredito que vai ser esse FIFA. No FIFA passado, eu acho que eu tinha 120 pacotes durante os TOTs. Team All The Season, da Premier League, para poder abrir. E eu não tirei nenhum. Então, assim, não é diferente esse momento agora. A minha intenção é pegar esses 96 pacotes e tentar fazer o máximo de coins possível em cima dele. Claro. Junto com o nosso trade ali, que tende a dar muito bom. Então, muita cautela na data de amanhã. Importantíssimo. Não compre nada. Não, Lázaro, mas se vier um DME, pica da galáxia amanhã. Não é, digamos assim, a compra não é a melhor escolha nesse momento. Porque não é tendência. Pode acontecer? Pode. A EA pode mandar um DME e trolar a rapaziada toda? Pode. Mas não é tendência. E, mano, não vá contra tendência de mercado durante os TOTs. Não vá, porque se você for, chances são que pode dar ruim e pode dar muito ruim para você. Beleza? Falamos ali sobre os TOTs. Eu acho que é fundamental frisar sobre isso, tá? Eu vou preparar a tela aqui agora para que a gente possa entrar no nosso querido FUTBIN. Inclusive, estava até aberto aqui. Deixa eu preparar aqui para a gente entrar na tela principal. Cadê, cadê, cadê? Vamos tirar aqui. Tela. Mostrar a tela do PC. E vamos voltar aqui. Ok. Estamos na tela do FUTBIN. Meu olho está ardendo. Está vermelho para caralho. Mas bora que bora. Dá-lhe que dá-lhe. Não tem problema. Esse foi o conteúdo que ela mandou hoje. Então, La Liga, Baubau, trade massivo em cima da La Liga. Se tornou mais difícil. A Liga do México, Liga da China. 3 DMEs de Liga hoje. É importante a gente anotar essa data. E eu vou colocar aqui no meu calendário. Porque chegando próximo aos TOTS, a EA mandou DME de Liga da Premier League, DME de Liga da Liga 1, DME de Liga da La Liga. Então, são 3 grandes ligas extremamente importantes. Tá bom? DME garantiu 84 mais player pick. Pedindo ali um overall 83. Por isso, os meus 82 subiram para caralho. Um DME de kit. Que eu nem quis saber que kit que é. Grandes confrontos dando 1 mega pacote. Tá bom? Mas poderia ser melhor. E o POTM do Iazice. Iazice. Olha o POTM desse mês da Liga da França. A Liga da França tá fraca ou não tá? Meu Deus do céu, velho. Iazice. Fraquíssima essa Liga da França. Dá até vergonha, mano. Pra mim é uma das piores ligas do mundo. Extremamente fraca. Neymar só vai ser o melhor do mundo depois que ele sair da Liga da França, cara. Não tem competitividade na Liga da França. Não tinha na Espanha. Porque lá são 3 clubes. É Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona praticamente. Esse ano que esses clubes estão... Acho que o Atlético de Madrid tá bem, né? Os outros dois que não estão tão bem assim. Mas não existe competitividade lá, mano. Então, fica sem graça, né? Basicamente é isso. O que mais que a gente tem que ver agora? Agora, tá? Agora a gente tem que ver o mercado. Ah, mercado. Vamos ver aqui. A gente vai ter aqui os 83, né? Obviamente subiram devido lá aquele DME. Os 84 caíram, tá? Isso é importantíssimo você ficar atento. Porque os 84 tomaram tombo. Ontem tava 7, hoje tá 6,400. Os 85 também tomaram tombo. Ontem tava 13, 14, né? E caíram. Os 86 também tomaram um pequeno tombo ali, ó. Carvajal por 22 mil coins. Esse Carvajal tá tentador. Carvajal, Rúmeus. São cartas que estão extremamente tentadoras. Pra quê? Pra comprar agora? Não, porra! Eu falei pra não comprar nada agora. Que você vai tomar fumo. Pra analisar ela durante os eventos, beleza? Ah, Lázaro, mas pode vir um evento amanhã e melar a compra dessas cartas? Pode. Pode vir um evento não, né? Pode vir um DME? Pode. Mas vamos ficar analisando. Porque eu quero ter um lucro safe. Não quero correr nenhum risco desnecessário. Outra coisa importante a se levar em consideração, família. Que já tem algum tempo que 84 não sobe. Tem algum tempo que 85 não sobe. Tem algum tempo que 86 não sobe. Tá só caindo, só caindo, só caindo. Então, tem que se tomar muito cuidado com relação a isso daí, tá? Vamos lá pra aqueles timezinhos que a gente gosta de analisar. Aqueles que a gente já montou. Bom, eu vou falar primeiro dos 82, que é o meu xodó, tá? Hoje, quando a gente levantou, mano, e eu comecei a fazer o trade. Eu mostrei pra galera lá no grupo o que eu tava comprando, por quanto que eu tava comprando. As melhores oportunidades. Irmão, não tem erro. Se você levantar quinta-feira cedo, você vai comprar cartas muito baratas. Gabriel Paulista, ontem, tava por 2.900 coins. Hoje, pela manhã, eu comprei Gabriel Paulista por 1.500 coins, por 1.800 coins, por 1.900, por 2.000 coins. Foram os mais caros que eu paguei. A esmagadora maioria, peguei no lance, por 1.800 coins. A esmagadora maioria. Lázaro, teve alguns baratinhos que você pagou 800? Não, eu não peguei, mas teve pessoas do grupo, do ricos do FIFA, que pegaram Gabriel Paulista a 800 coins, né? Eu, particularmente, não consegui, mas vi a galera mostrando o print lá. Daqui a pouco eu vou entrar no grupo. Acho que eu vou entrar até agora aqui. Vou botar pra carregar. Deixa eu ver se eu acho meu celular aqui. Meu celular tá por aí, Lidiane? Parece pra mim, fazendo favor. Deve tá em cima da mesa aí. Pode deixar, abriu. Pera aí, abriu. Obrigado, pode deixar. Ah, vou mostrar pra vocês daqui a pouco o resultado da galera, tá? Temos várias coisas bacanas aqui. É, Nacho saiu de 1.500 pra 3.400 por causa do DME de ligas, tá? É, o Condé saiu de 1.300 hoje pra 2.200 também por causa do DME de ligas. Boatengue saiu de 2.000 coins ontem à noite. Ah, ontem à noite? É, não. Hoje de manhã, ontem à noite não. Ah, ontem à noite eu acho que tava quase esse mesmo preço aqui. Pra 2.000 coins que eu comprei hoje. O Bartrae, eu confesso que eu não sei o preço que tava, mas as chances são que ele tava em torno de 1.300 coins. Gabriel Paulista, eu já falei. O Zuma, não subiu tanto. O Rudiger, não subiu tanto. O Maguire, 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 Maguire. Acho que eu tô aprendendo a falar esse nome aí. É, acho que tava 2.800 ontem, deu uma subidinha. O Hermoso e Ave Maria nesse Hermoso aqui. É, nossa, absurdo. O Kimpembe subiu um pouco, mas essa carta do Kimpembe eu vou tirar ela daqui, porque não é o nosso foco. E o Raul Albiol também deu uma subida, mas não foi aquela coisa tão legal assim, tá? Mas deu aquela subida. É, vamos falar de 8.3. 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, né? E é o que interessa pra gente. Acredito que o Grimaldo, mano, o Grimaldo ontem tava mais barato ou tava mais caro? 8.400? E ontem tava mais coisa. Tava mais caro. É, o Grimaldo era a minha dúvida, tá? Até o Fernandinho caiu hoje, mano. Ou até hoje, até o Fernandinho caiu. Porém, porém, tá? Eu vi pessoas vendendo o Marcelo. Vi pessoas vendendo o Marcelo por 7k. Então não sei até que ponto a atualização aqui do Futebim tá correta, tá? A Serb, eu vi pessoas vendendo a Serb também por 7k. Comprou durante a premiação em torno de 5k. 5k pagaram. E ele deu uma boa subida durante as premiações. Depois, caiu, né? Como vocês podem ver aqui. O Moutinho subiu. Acho que ontem ele tava 3 e pouquinho, né? Subiu. E basicamente é isso. São cartas que, se você tiver aí, dá uma olhada no que subiu. O que não subiu dentro do seu elenco. Os outros aqui, os demais aqui, tendências são de queda. Até o parejo, que eu vi pessoas vendendo o parejo, acho que antes de ontem, por 22k. Caiu bastante, tomou um tombo absurdo. Luiz Alberto, Thiago Silva, Marquinhos, Alba, Rúmeos, Egeia, Piquet, Carvajal. Então, todas essas cartas caíram, tá? Lázaro, e agora? No que que a gente investe amanhã? A gente vai ter que analisar. Quando vier o conteúdo das 15 horas, né? E eu vou postar o vídeo às 16 horas. A gente vai ter que analisar o que que vai vir. E como que o mercado vai se comportar. Eu, particularmente, eu vou ficar com a minha grana segura. Seguríssima. Paradinha. Esquece, irmão. Vai ficar parada a minha grana aqui. Essa é a minha estratégia, porque eu não quero tomar nenhum tombo. E aí, eu vou finalizar aqui, mostrando pra vocês, nosso grupo do WhatsApp. Nossa, foda que é mensagem pra caralho, velho. Tentar pegar ali, né, o horário mais cedo. Pra que eu possa mostrar pra vocês, tá? Opa, acho que aqui, ó. Pronto. Então, começamos aqui, né? Não, começamos aqui, não. Acho que tem mais aqui. Tem mais, tem mais. Calma, calma que tem mais. Hoje tem, mano. Tem muito resultado pra mostrar pra vocês, tá? Vem aqui, não tinha saído. Depois que saíram os DMEs. Vamos lá. Só que o pessoal começou a mandar. Ó, aqui, ó. O maluco já vendeu 51, tá? Não tem o nome dele ali. Aí, aqui, ó. Vendeu mais. Foi a Adriozola, né? Por causa aí do DME de liga. O que mais que tá mostrando aqui? É, ó. O Adriozola. Aqui o rapaz fez o DME. O Hermoso. Aí o Salvador falando que passou do... Dos 3K, né? Aqui o João Pedro falando que a gente mitou demais. Graças a Deus mitamos mesmo. Aí tá aqui, ó. O Dodô vendendo por 3.400, Nátio. Vamos ver aqui. Gabriel Paulista, ó. Ah, esse daqui, rapaziada. Esse daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Dá pra ver lá, ó. Gabriel Paulista, ó. Que o menino comprou ali por 800 coins. Tá? Foi o Luan. Aqui. Aí, já vendendo ali. Gabriel Paulista por 2.900, 2.700. Poderia ter esperado um pouquinho mais. Porque na parte da tarde ele chegou a bater até 3.500, tá? Ah, provas. Aqui, ó. O Acerb não foi 7, mano. Foi 8.500, tá? Vendeu aqui por 8.500 o Acerb. O Alex Henrique. Aqui o nosso querido Boateng sendo comprado por 1.800 coins. O Luan novamente. Aqui, ó. Vamos ver por quanto que o maluco comprou o Bartra? Comprou por 1.000 coins. E não sei se ele colocou ali, tá? O Luan novamente. Fazendo bastante trade aí. Pegando bastante dicas. Ah... E aí depois aí a rapaziada já foi mais pros player pick, etc. E tal. Ó, aqui, ó. O Léo vendeu um Gabriel Paulista por 3.900. Eu vendi alguns mais caro, tá? Mas a maioria eu acabei botando ali pra poder vender mais... Mas um pouco mais barato pra tentar vender mais rápido. E rapaziada, é isso, mano. O Ortega delas aqui atingiu quase 13 milhões em lucros de transferência. Vai falar o quê, mano? Somos o grupo mais rico do FIFA Ultimate Team. Cola com nós que o sucesso é garantido. Lázaro, quanto que custa pra fazer parte do grupo do WhatsApp? Irmão, custa nada. Custa você se inscrever no canal e deixar o like. E seja muito bem-vindo à família Ricos do FIFA. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau, fui!